Muito específico, né? Imaginar um dia eu orar no programa novo de um show, muito específico. Me imaginei muito, sinceramente, sendo muito feliz, realizando muitos sonhos, fazendo muito o que eu amo e hoje em dia eu tô preenchendo esse lugar graças a Deus. Como eu falei, já fiz muito isso no esporte, que era, sem não dizer nenhuma, o maior objetivo da minha vida e, a partir de então, tudo que eu fizer era uma tentativa de me desafiar de novo, de me sentir de novo incentivada e cumprir esse papel que nós, todos jornalistas, temos de comunicar, de encurtar muito essa distância, de informar, divertir também. Então, acho que o Se Joga hoje vem muito nessa mistura. Se eu te dissesse que eu teria sonhado, é mentira, mas se eu sonhasse, não seria tão bom quanto é hoje, entendeu? Não seria, com certeza, melhor do que qualquer sonho. Passo as palavras alternando as minhas, mas, assim, já era pra mim uma alegria muito, né? Já era muito legal a gente estar no video-show, porque eu acho que o video-show contou um pouco das nossas trajetórias esse tempo todo. E aí, agora, estar fazendo um programa nesse horário é imaginável, mas que bom que veio. Esse horário já não sobrou mais nada pra falar. Se você passa com as palavras da Fernanda, a da Fabiana, só com isso, aí já era. Mas é engraçado, não nesse horário, claro, mas, assim, querer ser apresentador é algo que eu já vim pensando há um tempo. E eu sinto muito feliz com esse time aqui. Eu falo time aqui no palco e o time que tá ali, ó. E queria que vocês olhassem pra eles, porque esse povo aí tá trabalhando, talvez, até mais do que a gente. Porque eles chegam antes da gente e saem depois. Às vezes nem saem, como a gente também não saem, porque na cabeça a gente fica conectado. A gente continua se jogando de manhã de tarde de noite. A responsabilidade é maior, né? E isso é muito importante pra que a gente chegue aqui e realize um sonho, um desejo, um tesão da vida, que é ser apresentador nesse horário que você tá falando. Pronto, já ganhou uma folga de cesta agora. Tá o tempo aqui, piscina. Eu aqui, ó. Joga aqui. Ah, não dá pra não. Ah.